E aí clã Sheldon aqui, hoje a gente tá voltando com a Eterna Noctis, Metroidvania sensacional pra PC e multiplataformas, e hoje a gente pretende fazer a forja, a forja completa. No último vídeo a gente desceu aqui pras cavernas, fez o povoado com o Oblin, caverna de cristal e derrotamos o Verme. Hoje a gente pretende encontrar a forja. A gente já começa assim né, tomando. Tá o Rei Goblin ali. Se realmente não importa. Nosso personagem não está muito forte. Vamos ver se estamos indo pro lado certo. Talvez. Não sei se é a entrada da forja por aqui, tomara que seja. A gente derrota bastante esses inimigos pra aumentar a nossa porcentagem ali ó. E aí com isso a gente consegue juntar pontos e melhorar o personagem. Então a gente sempre acaba dedicando um pouquinho do tempo a isso. E aqui que é a entrada. Acho. Definitivamente aqui que é a entrada da forja pela caverna de cristal. Eu acho que tem outra entrada. É tipo uma porta e essa menininha aqui vai passar uma missão pra gente que é pra encontrar o pai dela. Então, a gente tem que explorar bem a forja porque você tem que encontrar o pai dela em três momentos. Os inimigos, acho que são um pouco mais pesadinhos aí. Até que não. Já tem um assento. E logo de cara a gente já tem o véio do mapa. Esse é o Teranote, Pakiro. Encontraram só mil dogmas. Tá uma pechincha. Falam essa língua esquisita, né? Com calma. Esse bicho encostou nele e explodiu. Ponto de habilidade obtido. Dá uma olhada nisso. Que beleza. Que da hora, hein? A gente só dando dive, maluco. Pior que não tem nenhum... Não tem nenhum save aqui por perto. É complicado. Tem que ver que isso aqui são complicadíssimos. Aí, finalmente um... Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Eu vou ficar por aqui, né? Tá o save aqui. Esqueci que a gente tá jogando normal. É que a coisa não vai ser fácil. A coisa vai ser esquisita. Nossa. O personagem é lento demais, cara. A gente tem a flechinha. A flechinha é necessária aqui. Fundamental. Pra avançar. Que da hora. A gente fez de um jeito esquisito. Mas fizemos. Uma coisa que eu... Eu acho interessante fazer. É quando a vida não tá boa. Você entrega mesmo. Você vai lá e... Se joga. Tipo aqui. A gente tá com um. Vamos muito longe. Então... Joga num... Num lugar próximo ao save. Tudo vai dar certo. Tão indo. É longo, viu? É longo. Nem sabia que esses bichos... Podia desarmar o... As plataformas. Novidade pra mim. A forja é uma área bonita. Achamos uma chave. O ponto de saúde obtido. É sempre assim. É sempre assim. Cara, que coisa difícil. Vai demorar, hein? Vai demorar. Passamos. Dá uma olhada isso aqui. Eu nem sei como fazer. Eu nem sei como fazer. Ah, deu certo. Mano esse traumático que eu imaginei. O ruim é que a forja aqui, ela é muito iluminada, né? Ela tem toda essa luz. É bonito o fundo até. Tá certo. E... Tô certo. Lá vem. As vezes a gente se complica em algumas situações que não é complicado, mas a gente fica inseguro Porque o HP está baixo E vai Nossa Está vendo o parcozinho Está velho, ai meu Deus do céu Pronto Beleza Se joga aqui Pronto Recupera o HP Se fosse um jogo que não poderia morrer, sei lá, igual O que é isso aqui? Encontramos o velho De novo numa área de inimigos Será que vai dar? Vamos lá Maravilha Primeiro deu tudo certo Se não me engano são 3 waves No É, meio suado Se eu não me engano, não dá para ficar embaixo. Conseguimos assim, no sufoco, não consegui nem respirar. Acabamos com a primeira fornalha do velho. Faltam três, faltam duas, faltam duas. Eita, me desculpe. Olha lá, a primeira tranca da f... da Fênix, né? Fênix é um Python-Chef difícil. Vamos dar uma olhada se a gente... A gente pegou umas coisinhas por aí, pelo caminho. Vamos lá para a biblioteca, abrir a segunda porta. Provavelmente a gente vai ganhar algo muito bom. O que aconteceu? A gente vai pular por completo a animação e a conversa porque... Se não, é três horas de vídeo, ninguém aguenta. Desfarça, a chave que a gente pegou na verdade foi a quatro. Ai ai. Da hora, hein? Muito bem. Super fácil. Da hora, hein? Nossa, cara. É que passa aqui. Tá, entendi. Pronto. Que maravilha, hein? Ah, velho. Aí não, né? Nossa, conseguimos. 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 Mais ou menos, né? Agora tem o outro inferno. Ufa. Rapaz, a gente demorou para passar isso aqui, hein? Creda. Bem menos traumático do que eu imaginei. Oh, não. Que beleza. Que que temos aqui? Ah, duas... Duas flechas, cara. Que maldade. Eu vou ter que passar tudo aquilo de novo. Ah, não. Beleza. Tudo bem. De volta a forja. A gente pretende... Descer. Tem que bater bastante no bicho para ele morrer, né? Nossa, que maravilha. Vamos pegando experiência. Tem um baú aqui, se eu não me engano, em algum lugar. Vamos pegar. Os recursos nunca são demais. E outro baú. É meio enjoado derrotar alguns desses inimigos. Ué. Ué. Nossa. Conseguimos. Isso aqui é só mais pra frente. Não dá pra pegar agora não. Eu acho. Vamos ver como é que estamos. Quase lá. Quero que usar. Nossa. Quando a situação é ruim. O que fazer. Joga aqui no negócio. Melhor coisa que dá pra ser feita. Pronto. Remotamente fica muito mais simples. Tem vezes que eu não entendo. Qual é que é. Nossa. Olha isso. Parece fácil hein. Molezinha. Conseguimos. Será necessário vir por aqui? Tem um baú. Baú nunca é demais. Poção de saúde obtida. Beleza. O que é isso aqui? Tá. Parece facinho, facinho. Não é. Que precisão que precisa ter hein. Nossa. Valeu a pena hein. Tá. Perdemos. Perdemos a porcentagem nossa. Perdemos. Perdemos. Tem jeito. Só um milagre. Não precisaria de um milagre. Só um milagre. Não precisaria de um milagre. Não precisaria de um milagre. Vamos com calma. Vamos com calma. Vamos com calma. Vamos com calma. Erra, a gente conseguiu um milagre! É o que? Nossa! Tive a impressão que era até alguma coisa no fundo. Onde tinha o trem? Tudo bem? Desce aí. A gente desceu aqui... Ah, tem que ir para cá. Tudo bem? Então vamos! Que maravilha! Não estou gostando disso não. Agora é o Veio. Finalmente chegamos no Veio. Uma área de inimigos. Segunda área. O tempo passou muito mais rápido do que imaginei. Ok. Ok. Bem menos traumático. Ficar no cantinho sempre. É, até que foi tranquilo né? Dessa vez a gente... Nem teve o desacerto de morrer 5 vezes. Não morreu nenhuma. O culto da bigorna fundida. Vou mostrar que mais uma tranca foi aberta. O nosso ataque é muito mais rápido agora. O nosso ataque é muito mais rápido agora. O nosso ataque é muito mais rápido agora. Sim... Não tem... Não tem muito tempo para pensar... Pronto. A maravilha. Caraca. Isso me quebra nesse jogo. Porque às vezes você quer mudar de orientação rapidamente e você não consegue. E aí você acaba mergulhando no inimigo. O que que é isso? Aê. Vou fazer o seguinte, olha o que temos aqui, que maravilha. E a gente vem aqui, olha, e mergulha. Pronto. E aí meio corrido, né? A gente fez meio corrido essa parte. Olha o projeto do cara, ele não para até atingir um... Até atingir uma superfície. Olha isso. Você pode jurar que isso aqui vai pegar a gente, mas... não. Pegando as moedinhas... quem sabe a gente consegue subir mais um nível. Eu estava evitando a todo custo de tomar dano, mas... Já que estamos nesse... Chegamos nesse pé, não é mesmo? Muito triste. Tomamos muito dano. Olha que bom. 26% já. Dá uma olhada nisso. Muita maldade, né? Quem fez esse jogo odeia quem joga. Vou fazer... O cara acabou de zerar lá Mulan, né? Ele falou assim, vou fazer um negócio mais difícil que lá Mulan. Ele não conseguiu porque lá Mulan é impossível. Vou dar uma olhada. Hum. Como é que a gente pegou o Espírito da Alma? Eu não estava nem com a intenção de pegar isso aí. Devem ter notado a expressão minha. Completamente deformado de tanto que eu estou me esforçando nisso aqui. Não, dá uma olhada nisso, velho. Ah, não. Olha só. Meu Deus. Ponto de habilidade obtido. Que bom, hein? É como se a gente tivesse outra opção se não pegar esse ponto de habilidade. Vamos ver como está o mapa. Finalmente chegamos numa parte boa. Primeiro salvar, depois o resto. Cara, isso não está bom. Vamos entregar? Vamos entregar? Vamos entregar? Vamos entregar? Vamos entregar, tá? É a última salinha. Forja. Uma má hora para dar uma olhada se está gravando, não é mesmo. É que foi tranquilo essa parte Oi? Pronto, resolvemos o primeiro problema Já basta, e será que vai dar tempo? Muito bem, tudo abrigorna A gente vai pegar o elevador de novo Vamos voltar para aquela área inicial e a gente já vai estar na área da fênix Muito bem A gente vai sentar aqui E vamos subir mais um ponto A gente tem um ponto restante Carga de combate Inimigos se afastam quando acertados, nenhum desses dois é bom Eu vou usar esse porque... Atrapalha menos meu jogo Vamos lá direto na fênix Tá aqui o menininho Não quis conversa com a gente não É fundamental chegar aqui com duas flechas Bom, eu tinha dito que ia fazer a fênix Mas realmente não vai ter jeito Ela é muito complicada Precisa dar muito dano nela Então vai ficar para o próximo vídeo Porque já ficou muito, muito longo Se vocês gostaram da gameplay da forja A gente mostrou como entrar nela E como encontrar o velho três vezes Mas... É difícil Também a gente obteve mais uma carga aí para a flecha Vamos parar por aqui Gostou? Deixa o like Se inscreva no canal Da onde já nossos vídeos A gente joga jogos indie Metroidvania e recomendações Esse é os três Deixa um comentário para a gente A gente sempre gosta de estar lendo e respondendo se possível E fica assim Até o próximo vídeo Viva amizade